Na região das montanhas, encontramos uma cozinha rica e deliciosa, com muitos pratos à base de carne. A cozinha desta região é particularmente popular no inverno. Podemos provar as alheiras de Mirandela, a feijoada à Transmontana de Vila Real ou a famosa bola de carne de Lamego. Esta região não tem uma doceria tão rica, mas oferece queijos fantásticos, como os famosos queijos de ovelha da Serra da Estrela. Não se esqueça de colocar no topo da lista os vinhos mais populares da região, como os vinhos do Porto, na província do Alto Douro, ou os vinhos do Dão, das zonas a sul do Vinho Douro.